Meus grandes, agora finalmente aí, olha só, passamos ali por baixo, rapaz, prova pegada, prova top demais e passando algumas explicações aqui do meu desempenho na prova, do que eu estava objetivando, do que eu conquistei, do que eu ainda estou buscando, né, antes de qualquer coisa aí, muito obrigado cara, vocês são demais, muito obrigado, nossa velho, na hora que eu cheguei, já teve uns dois, três, Everson, te acompanho, tira uma foto comigo aqui, aí eu passei ali no primeiro K também, um outro gritou de lá do outro lado, sei lá quem é, vai Everson HMS, o cara do Instagram, cara, é muito da hora, muito da hora, ver essa força que vocês dão aí, não só para o geral, né, porque isso é muito importante, mas para a gente que faz um trabalho aí nas redes sociais também, muito obrigado, foi muito top, e aquilo né, olha só como é que eu estou aqui agora, olha o naipe, estamos aqui descalço, porque andar com esse tênizinho aqui agora já está bem desconfortável, mas estamos saindo, olha aí, cara, não parou de passar gente aqui até agora, vai dar meio dia e ainda é muita gente, né velho, putz merda, 30 mil pessoas, e isso, nossa senhora, cara, eu levantei, eu acordei 4h55, acordei 4h55 e falei assim, já vou para lá, né, e eu estou hospedado num local que fica 3 casinhos daqui, 3 casinhos de boa, eu vim no trote, já vim aquecendo os 3 casinhos e tal, aí beleza, fui procurar onde é que colocava guarda volume, etc e tal, e aí tá, né, e aqueci legal, e aí eu fui para a baia lá do setor azul, que foi o setor que eu larguei, infelizmente não consegui fazer um tempo legal, né, há 3 meses atrás, para conseguir largar um pelotão de elite, fator esse que influenciou no tempo, não tem como dizer que não, porque foi 1km e meio ali para conseguir correr, né, praticamente, mesmo eu tendo ficado ali na frente do setor azul, mas ainda tem o setor premium, tem o pessoal, não, o pessoal da elite não atrapalha, né, porque o pessoal da elite decola, mas um monte de gente lenta que fica na frente é complicado, cara, é complicado, então, enfim, aí eu fui, fiquei lá umas 2 horas, eu cheguei 6 horas, não, é, 6 horas eu já tava, eu já tava lá na baia, ali na terceira filinha ali, na frente mesmo, sentado, levantava um pouco, meia hora, sentava uma meia horinha, então, assim, as pernas não estavam pesadas, pelo fato de eu ter aquecido dos 3Kzinhos foi de boa, né, o cardio também, top demais, show de bola, detalhe, antes de ontem, eu já tinha feito um giro aí de 16K, girando a 3,55, 3,50, é, Berson, mas por conta disso, você não chegou cansado de jeito nenhum, porque durante esse ano inteiro, eu fiz um trabalho bizarro, e eu conheço muito bem o meu corpo, qual nível que eu tô agora, até porque essa semana, o volume semanal ficou em 50Kzinhos, pra quem tá girando aí com facilidade, quando encaixa volume 150, 160, pra mim foi uma mata, não me senti cansado em momento algum, saí leve, rodando bem, o único problema, o único reverso, foi o tanto de gente, né, na realidade sempre é, né, mas é isso, é São Silvestre, eu tô falando de São Silvestre, enfim, principal corrida da América Latina, então é gente pra caramba, muito da hora, mas a energia é fantástica, né, mas vamos lá, falar da prova, aí bateu a largada, será que por aqui eu passo, peraí, deixa eu ver, olha só, aqui vocês estão acompanhando ao vivo, tô voltando pro meu aconchego, né, não sei se aqui eu passo, se aqui eu não passo, ô campeões, pra pegar a Avenida Paulista, naquele sentido lá, por aqui eu vou, pegar a Avenida Paulista, posso passar por aqui? Beleza, obrigado, só o pessoal dando assistência aqui também, pessoal muito de anteboa, e aí vamos lá, eu larguei, né, deu a largada e tal, e aí fui costurando, daquele jeito, quem já fez São Silvestre tá ligado, costurando, um atrás do outro, desculpa, tá, ô, se é eles assistirem, teve uns dois ou três, que eu, como eu tava ali, na primeira parte da prova, cara, pra quem corre mesmo assim, mais rápido, cê soltar ali um 2,50, 3, 2, 4, 5, é, pfff, é fácil, entendeu, e não é nem questão de fugir do peixe, é porque aquelas descidas ali, é um negócio bizarro, e aí eu bati o braço em um, bati o braço um e outro, e o cara falou, ô, falei, só levantei o braço assim, né, pedindo desculpa, então, se você aí, se foi em ti aí que eu bati o braço aí, desculpa, mas é complicado, São Silvestre é complicado, cara, mas enfim, deu bom, olha só gente, pra vocês terem noção, a prova começou 8 e 5, agora é 11 horas, mais de 3 horas, e olha só, olha a quantidade de pessoa, é muita gente, ó, meu pai me ligando aqui agora, então é uma quantidade de pessoa absurdo, aqui, tamo na Paulista, menina da Paulista, show de bola, retomando aqui a saudade de outrora, agora só tem que ir pro caminho certo, né, o busão sai em 2 horas, se eu perder eu tô ferrado, não, vai dar certo, deixa eu ver, ah não, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, vou seguir na manada, vou seguir na manada, então campeões, vamos lá, é, eu acabei, eu acabei, nem falei como é que foi o, parte da manada, depois que eu consegui costurar ali, um quilômetro e meio ali as pessoas, aí eu encaixei o pace, né, aí o pace foi, só que o meu relógio tava bugando, tava mostrando lá 4,50, eu falei o que? Se eu ficar focando nisso aqui agora eu tô ferrado, vai acabar com minha prova, aí eu parei de olhar no relógio, relógio deu uma zoada, falei não, 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 vou pela percepção de esforço e deu bom, deu bom, respeitei meu corpo e aí, beleza, ó, só pra vocês terem noção da discrepância de ritmo em razão de tudo isso, de todas as circunstâncias, teve um KM que eu fechei pra 3,7, teve outro KM que parece que eu chamei 2,59 e não foi tipo forçando a barra, não, é porque é só um silvestre, é muita descida, muita subida e também tem essa questão do pessoal e também tinha que tirar a diferença de outros KM que saiu ali pra 3,30, outros pra 3,50, é complicado, mas a média, a média foi boa, média foi aí pra 3,40, 20 segundos aí acima do que eu acreditava que iria rolar, mas no ano que vem com fé e com trabalho que o meu corpo tá evidenciando, a gente sai no pelotão de elite e aí dá tudo certo, é, então eu já agradeci muito, né, a Universo, a Deus aí pela oportunidade de mais uma vez ter saído aí no pelotão geral e ter trocado essa ideia, esse feedback com todos os campeões que aqui estavam nessa garra, mas vamos lá, falar da prova, eu depois no quilômetro 4, quilômetro 3, quilômetro 4, cara, vou falar pra você, na hora que chegou no quilômetro 6, que eu vi a plaquinha no quilômetro 6, eu achei que ainda tava no quilômetro 3, pra você ter noção, eu não tava morrendo, sofrendo, sabe, é, por quê? Porque eu tô muito bem treinado, eu treinei bem demais esse ano, sabe, muito bem, muito volume, intensidade brutal e vou continuar treinando, inclusive, já já, mais tarde, já estou cogitando aí um segundo período, uns oito casinhos, talvez, quem sabe, e amanhã, se não for um regenerativo, vou ver como é que o meu corpo vai estar, mas depois da manhã, tô metendo de novo o tiro e vamos com força, vamos arregaçar, tá ligado? E o trabalho pra lapidar ainda mais o peso a longo prazo, vou continuar, continuo o ciclo, e aí, cara, passou esse sexto carro, aí veio mais alguma subida, uma subida ali da ponte, se eu não me engano, nessa subida, foi onde o monte ficou pra trás, continuei na luta, continuei brigando, aí beleza, né, não teve muita novidade, mantive ali esse pace aí de 3 e 30 no plano, 3 e 25 de vez em quando, até que chegou a Brigadeiro Luiz Antônio, a tão temida Brigadeiro Luiz Antônio, e aí, Eberson? Ó, na Brigadeiro, eu falei em outro conteúdo aí, né, vou mandar nas costas, não vai ser difícil, na realidade, eu não tive dificuldade de, é... como eu posso dizer, dificuldade no quesito psíquico, né, porque onde ela mais pega é aqui, ó, na cabeça, você já tá morrendo, você quer parar, bater um pouquinho de vontade, como sempre, né, se não bater essa vontade, você não tá dando o seu máximo, só que nela eu percebi que eu ainda preciso lapidar a minha velocidade em subidas, não é que eu não tenho capacidade, o trabalho de subida foi muito bom esse ano, mas eu vou nos próximos treinos de tiro, nos próximos não, nos próximos eu ainda vou fazer no plano, fazer os meus tirinhos ali de 200 metros ali pra 35, 34, com pausa de 30 segundos trotando, agora eu acho que já dá pra encaixar uns 20 tiros, é, então nos 5 e nos 10K já vou tá voando agora em 2024, nossa, já tô até vendo, é, só que agora pra uma prova do nível da São Silvestre, desse nível de dificuldade, é, eu preciso encaixar daqui a mais ou menos um mês e meio, um mês, um mês e meio, dois meses, encaixar tiros em subidas, aí eu vou tentar chamar aí pra 39, 38 em subida violenta esses tirinhos de 200, só de 200, não? Vou encaixar distâncias um pouco maiores também e vou retomar o meu volume aí de 100KM, 110KM semanal, em breve, né? Em breve eu tô retomando, não tenho certeza se eu vou chegar num volume igual cheguei no meio do ano agora de 160, 150, porque esse volume aí já, já é mais, já tem que diminuir a velocidade, né? Já tem que diminuir porrada, porque senão é lesão, não dá pra meter um volume desse assim simplesmente mandando essas cacetadas que eu tô falando, aí não dá, mas ali em torno ali de uns 100KM semanal, mandando essas porradas, eu tenho certeza que o meu corpo vai assimilar. Então, cara, e na hora, na hora que faltava ali uns 500 metros pra ganhar a Paulista, rapaz do céu, beleza, continuei ali na luta, mas na hora que eu ganhei a Paulista, maluco, eu soltei um tiro, eu acredito que naquela hora, é que esse relógio meu aqui, ainda já agradeço pro Rogério, que foi ele que me doou esse relógio há uns sete meses atrás, muito obrigado, irmão, muito obrigado por estar me ajudando demais, só que ele não mostra com tanto detalhe, só que aí, cara, eu acho que na Paulista, nesses últimos 200 metros, eu cheguei ali nos 3,15, 3,10, eu tive uma energia top, cara, e aí foi onde eu enxerguei o benefício dos tiros, rapaz, é, a capacidade locomotora das minhas pernas foi a milhão, bro, a milhão, sabe, e fiquei feliz demais, fiquei feliz demais, porque pra hoje, melhor é impossível, tamo numa sedenta, sagaz e brutal evolução, muito obrigado, deixa eu ver aqui, vocês, ó, eu tô caminhando aqui, cara, eu não sei nem se eu tô indo, eu acho que eu tô indo pro lugar certo, sim, eu acho que eu tô indo pro lugar certo, sim, mas deixa eu ver aqui, é, o China aqui com a gente, o Joquitam Lima também aqui com a gente, é, bastante gente aqui no Insta, deixa eu ver quem mais falou aqui, fora os pipocas que entram lá na frente, é, tem esse problema, né, mas, é, é, isso atrapalha pra caramba, além dos inscritos que já fica bastante, ainda tem uns pipoca, é sempre complicado, né, e as pessoas que não conseguem correr rápido e fica ali, ô, meu Deus do céu, é um negócio complicado, ó, o bom é terminar assim, sorrindo, é desse jeito, irmão, é desse jeito, é, cuidado com o celular, é, verdade, não, é, aqui tá movimentado, aqui tem bastante segurança, eu já vou, por isso que eu já tô encerrando aqui a live, é, amém, tamo junto, a Milhão, o Fê Oliveira também que sempre segue a gente aí, sim, bora campeão, tamo junto, irmão, o Adilson Runner aqui também, então é isso daí, campeões, beleza, próxima novidade de Eberson HMS, aguarde, confira, em breve, beleza, um ótimo domingo, um ótimo e próspero ano novo pra você, arregaça nos treinos, só que com muita prudência, muita cabeça, muita consistência, tamo junto, vamos evoluir, porque o futuro é nosso, é nóis, eu ia falar um negócio pra rimar, ia falar Valência, as vezes que tem o maior ator de Valência também, é, cara, meu, ó, o José, parabéns, né, você merece, curta sua trajetória, irmão, força e amada, ah, irmão, em breve aí, né, vamos tá na Ilí, já tamo, né, praticamente, já tamo, né, só precisa aí encaixar as provinhas agora, mas 2024 vai ser explosão, ah, vamos tá voando, um abraço aí a todos, até breve.